Mas olha só que linda essa escola, gente! Tem como eu acariciar ela, tem como eu... Ai, que fofa! Olha os detalhes do carro! Gente! Fala aí, galera! Aqui foi o Melzinha, Mel trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje precisamos aqui no Roblox and World, junto com a Alice Oi, Larinha! Tudo bem, e vocês? E junto com o Detona! E aí, galerinha! E olha só, gente! Esse jogo aqui é novo, pessoal! E olha só esse lobby, gente! Que bonitinho, né, pessoal? É muito legal, né, gente? Né, Alice? É! Tá muito colorido, olha só as árvores! Olha só que bonitinhas! Ai, sim, dá pra balançar ela mesmo! Sim, olha aqui! Me dá alguma coisa, árvore! Olha só! Quatro madinhas! Mel, olha aqui! Mel, olha aqui! Ai, eu tô com uma fome! Ó, Alice! Não! Ai, porra! Ai, tá aqui! Ai, pão, pão! Perdeu! Muito bom! Não pode! Não pode! Não dá pra roubar! Gente, dá pra roubar! Na minha tela não tá aparecendo que ela roubou, mas... Clica aí, Mel! Olha aí, ó! Gemas, moedas... Sim, pessoal! Aqui no canto, olha! Pra quem não sabe, esse joguinho aqui foi criado por quem, Mel? A Mel conhece melhor do que eu! Sim, pessoal! Foi criado por vários youtubers gringas! Pela Megan, pela Casey, gente! Por vários designers e developers! Até de um jogo muito famoso, que é o Royale Heights, gente! É! E quem conhece sabe que lá tem umas roupas estilosas! Lá eles levam a sério esse negócio de design! Já ganharam vários prêmios, né, Mel? Então bota o cabelo aí só pra mostrar, Aya! Eu também, eu quero picar essas flores aqui pra colocar no meu fado! Eu acho que eu vou roubar aqui, ai! Nossa, dá de roubar flores! Vou colocar no meu fado! Olha ali, gente! Então clica lá no canto! Ó, ali no canto, pera! Deixa eu mostrar! Você vai aqui em dress up! Daí vai tá aqui! Você vai em hair pra ir nos cabelos! E olha só, gente! Nossa! Olha aqui, pessoal! Que cabelo feio! Não tem o melhor, não! Tá me tirando! E eu falando bem dos cabelo, cara! Nossa! Então, pessoal, gente, estamos aqui com os nossos looks! Olha só, gente! Olha só! A Mel é a... Gatinha roqueira aqui, né, gente? Gatinha roqueira e a Lissa... E eu sou a coelhinha laranja! Coelhinha é kawai! Coelhinha é kawai, né, gente? E eu sou bagunçado, Mel. Ele é o detor, né? E olha aqui, gente! Tem um catinho na laranja! Ai, que fofo! E, pessoal, nesse jogo aqui tem muita coisa nova que vai vir, né, Mel? Tem o quê? Sim! Tem pets que já veio, vai vir as casas... Vai vir as casas, vai vir os carros... A gente olhou, gente, olhou a loja de carro, vamos mostrar os carros, estão muito top, tá deixando as designs, fizeram os carros muito detalhados, né? Sim, pessoal, tá quase melhor que o MedCity jailbreak! Vamos lá! Ah, aqui atrás tem um segredo, né? A verdade é que, olha só, pessoal, aqui onde a gente começou o vídeo, né? Lá tem uma fonte e aqui, olha essa árvore... Ah, que eu perdi! Aqui, detona... Pera, cadê o detona? Aqui, detona! Mel, coloca a câmera na árvore e fala pro pessoal que eles te escupiram. O que é que tá secreto aí? Coloca aí! Gente, o que é que é secreto? Nem dá de saber, né? Olha aqui! Não dá de ver o negócio de ninguém, olha esse portal ali pro subindo. É, gente, nem tem um caminho azul. É, eu não sou maravilhosa! Mais três, dois, um... Nossa, o detona se calou. Nossa, Mel! Isso daqui parece a árvore... Uau! Olha aí, estupendo as maravilhas que daí eu... É verdade! Fique ali se ela cai num buraco na árvore! E a curiosidade é uma coisa feia! Adeus, Dinah! Adeus! Mas agora a gente tem o de propósito. É! E olha essa safada! Pra gente fazer, né, desejo, uma roleta, né, gente? É, uma roleta da sorte. Tem aí a cada três horas. Olha só! Vai, clica no ticket ali no meio. Cliquei! Que eu vou pegar! Vamos ver o que que vai vir? Ai! Diamante! No seu veio diamante? No meu veio... Gemas! Gemas! Nossa! Bora lá, gente, conhecer essa cidade! Sim, pessoal, que ela é muito grande! Muito legal! Meu, olha aqui esse caminhãozinho, aqui! Que legal! Quem quer sorveter? Olha o... PASTER! Ai, o PASTER! Ai, o PASTER! Não posso mais segurar! Ai, o PASTER! PASTER! Quem quer sorveter? Mas vamos lá! E, gente, já pensou se vem aquele modo de construção de casa, tipo o Bloxburg lá? É, pessoal, acho que ficaria melhor que o Bloxburg, né, Detona? Pô, o Bloxburg não tem nada! É, e ele ainda é pago! Então, vamos lá, pessoal! Olha aqui, tem duas ruas e a terceira aqui é só um túnel de enfeite! Não, mas por que é uma estátua lá, olha? Não, a gente já começou lá e a gente já mostrou lá! Ah, é? Então, vamos lá! Olha aqui, aqui tem a floricultura, que não dá de trabalhar, mas dá de roubar flor! Roupar tudo! Vale dinheiro, gente! É, gente, vale várias coisas! Moça, a gente não tá sem nada, tá? É! Tá roubando, sabe? Tá! Então, vamos lá ver o resto! Aqui, olha, tem várias árvores pra você ir pegando pelo caminho! Tem o café, gente, que também, infelizmente, não dá de trabalhar! Ainda não, né? É, espero que dê, porque é muito bonitinho! A pizzaria aqui! A pizzaria! Também não dá, mas espero que dê, gente! Também não dá ainda! Porque ali tá dizendo que na próxima semana vai vir as casas e o que mais? Carros e casas? Casas, carros e móveis! Vai ser muito legal! Aqui vai ser a futura loja de móveis, né? O que que é isso? Onde? O que? Vamos ver o que que é? Uou! É um negócio de desfile! Desfile! Ah, dá pra trabalhar de modelo! Sim! Moça! Nossa, que moça estilosa! Eu quero trabalhar, moça! Eu quero terapêutica! Nossa! Olha só que estilosa, gente! Ela é vampira! Nossa, verdade! Licença, moça! Mas, olha aqui, gente! Vamos trabalhar aqui, vamos testar! É! Então, vamos lá! E, pessoal, nesse trabalho aqui eu já sei o que que tem que fazer! Você tem que ver ali o que que a modelo vai vir, tipo, ah, ela veio com uma coroa e uma roupinha, tipo uma saia! Daí você tem que ir lá e colocar! Olha ali, olha ali, ó! Lá vem um! Lá vem um! Ó, eu tenho que acertar, memorizar! Ah, legal! Você tem que olhar o que? A roupa e os acessórios, é isso? Aquela dele é a roupa! Então, vai vir aqui na minha tela e eu vou dizer! Aqui, cadê? Era essa a roupa! E o acessório, ele não tinha nenhum desses! Não? A gravata já era da roupa, então? Sim! Ah, legal! Ó, um ponto verde, quer dizer que eu acertei! Ó, lá vem outro! Quê? Acabou tudo! Ah, não! Ah, é até às onze, gente! Gente, pra trabalhar, olha lá, ó, já são onze e oito, onze, ó, a hora passa voando aqui, hein! Literalmente, né? Então, a próxima loja, qual que é? Essa daqui, gente! Onde é que é a de pet? A de pets! Aqui, olha! Nossa, tá bom! Que legal! Eu não consigo correr! Nossa, que triste! Nem eu! Por que que a Mel tava voando? Pessoal, tem um Game Pass aqui pra voar, gente! Ah, a Mel é uma espertinha, né? É, é! Eu não tenho! Aqui, olha só! Aqui, não! Vem aqui, gente! Aqui, ó! Furry Friends Pet Shop! Uau! Olha só que papinhos! Eu quero esse gato! Será que dá pra comprar? Sim, dá pra comprar! Você vem aqui, olha! Você clica aqui no moço, ou vai lá no canto no shopping, ó! Vem com aí, Mel! Eu vou querer um gatiro! Eu vou querer um gatiro! Dá pra comprar! Pensei que não dava pra comprar ainda! Sério? Eu quero comprar, moço! Eu vou comprar esse gato! Compre aí! Cadê meu gato? Cadê meu gatiro? Muito obrigado! Deixa eu vir aqui... Lá, ó! Pets! Pets! Uuuu! Vou colocar ele como coluna! Ah, eu quero esse, olha! Ah, deixa eu ver se o que eu sei! O gato parece uma ovelha! Tá me tirando? Nossa, tadinho! É meu gatiro! Ele foi ali uma ovelha mesmo! Você não tem dinheiro ali em cima! Ou é uma raposa, não sei o que é bem! Não fala mal do meu gato! Não fala mal da Angel! Não, Angel! Ele é mal! Sai de perto dele! Meu nome é Ari e eu não tô nem aí! Tem como eu acariciar ela! Tem como eu... Ai, que fofa! Olha aqui, gente! Ai, que fofinha! Olha, Alice! Eu queria esse pouquinho aqui! Ela é minha! Olha só, gente! Se eu clico com o botão direito nela, aparece isso daqui! Olha só! Já dei 10 carinhos pra ela! Precisa... O que é esse coração? Não! Deu 6! Tem que dar 10 ali! Ah, ali é o contrário! Mel, eu queria esse toquinho aqui, olha! Qual? Esse daqui! Ai, que fofinho! Ele é muito caro! Mas ele é muito caro, gente! Mas vamos ver as outras lojas? Vem, Cleo! Então, vamos lá ver o colégio! Dá pra ver o colégio? Ah, sim, pessoal! Você vem aqui no cantinho, ó! Pra tu reportar em travel! O quê? Meu! O seu carro atravessou o filtro! Nossa! Ele é mágico, viu? Por isso que é tão caro! Por isso que deu um negocinho de máscara e telha! Mas aqui, olha! Tem aqui, city, que é a cidade, a vizinhança, a escola e em breve vai ter a casa, né, gente? Vai sumir! Ah, é tipo o teleporte ali, né, pra sua casa! Sim, mas vamos... Quatro mil! Legal! Ele teleportou pra escola aqui, ó! Carro! Vou virar adolescente, porque você precisa ser adolescente ou criança pra você poder estudar, gente! Ó, pronto, Alice! Você teleportou, não teleportou? Ah, é sim, machininha! Nossa, gente! Apareceu nada! Mas olha só que linda essa escola, gente! Eu quero ser adolescente! Mas você já é Alice! Já? Nossa, eu nem imaginava! Olha só que linda! Tá, vamos nessa escola! Meu, seu caderno é lento! É, mas ele... Nossa, ele é lento mesmo! Ele é o leitíssimo! É, o seu novo nome! Não é mais lento! Você tá postando corrida comigo? Olha só, pessoal, que escola dos sonhos! Até água e arco-íris! Olha lá, tem um campo de futebol! Nossa, que massa! Uhul! Uhul! Aí! Nossa, gente! Gol! Eu sou o gol! A Angel é o gol! Não, a Angel é a bola! A Angel é o gol! A Angel tem o quê? Ali tem as aulas, ó! Ali é a biblioteca, ali é o lanche... Ah! E aqui são as salas, olha! Tem de ciências, matemática... Tem o ginásio... Locker room? O que é isso? Olha, Mel! Tá trancado! Mel, vem aqui ver a ponte! Eu sou a estátua! Ponte chique! E onde tem os dormitórios? Tem uma passagem aqui, não tem? Sim, lá no canto, olha! Do outro lado! Aqui, olha, dorms! Vem aqui, Detona! Ai, tô cansado! Deve estar morto depois de andar pela cidade inteira, né? Mas aqui, olha, dorms! Tem conversa de sair pelo lado de fora da mesma passagem aqui! Olha, mostra a ponte aqui, Mel! Ah, verdade! Olha só que bonita, gente, essa ponte! Ah, eles fizeram dois prédios e essa ponte ligando os dormitórios à escola! Que legal! Sim! Olha só! Em breve terá mais dormitórios, né? Eu acho, porque... É pra cá! Tá cheio de porta! Aqui, olha, Detona! Pra cá! Pra cá! Hã? Tá aqui, meu contrário! Opa! Perdi! Aqui! Tá cheio de porta, gente, então, né? Cheio! Ah, não! Alice! Desconectada! Então, pessoal, esse daqui é o único dormitório até agora que tem! Olha só que bonitinho, gente! É, parece que vai ser tipo uma área de convívio dos estudantes ali! Meu Deus! E vai ter os quartos, né? Meu, a Índio, ela saiu da geladeira! Nossa, ela apareceu em cima do... Ela quer tomar café, ali! E também, a Índio, ela tinha atravessado dentro da geladeira! Ela tava com... Não sei, ela é mágica? E... Tá bem sete, né? Muito bem, Índio! Muito bem, ó! Carinho! Muito bem, você é mágica! Ela não gosta de ficar com fome, né, Alice? É! E eu tinha que tomar café, criança! Nossa, o café tá na mesa! Nossa! Então, as aulas dá pra fazer, mas os dormitórios, a gente acha que quando liberar, vai dar pra você morar em um desses quartos... É, tipo, tem várias partes! E você personalizar o seu quarto, né, Mel? Sim! Vai ser, pelo que diz ali, semana que vem! Olha só, tem uma aula, gente! Vamos ir? Pega! Já tô nela! Não, matemática! Pessoal, essa daqui é a aula de matemática, ó! Essa daqui... Olha aí! Seis! Seis! Ah, tá bom! É três, seis! Ah, eu apareci agora no fundo! Dois aqui, cadê você? Dois! 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 Ah, eu errei de novo! Nossa! É... Quatro! Quatro, quatro! 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 Eu sou boa em matemática! Eu não sei nada de matemática! Nossa! Pega a Mel! Pega a Mel! Eu sei quanto é dois mais dois... Dois mais... Quatro, quatro, quatro! 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 É que eu tô no celular, gente! É ruim pra calar! Peraí, peraí! Divide por dois... Dois menos um! 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 Pau! Gente, é muito difícil! Quatro, quatro! Quatro! Pega a cola da Mel! Pega a cola! Nossa! Deixa eu ver... Qual que é o próximo? Acabou! Acabou! Aê, pessoal! Passamos! Ah, vamos lá ver onde vai ser as casas. Sim, vamos lá ver, então. Gente, a Alice, ela meio que ficou bugada, né, Alice? Daí ela saiu do jogo, gente! Sadinha, gente! É, pessoal, mas ela vai tá aqui vendo na nossa tela, né, Detone comentando! É isso aí! Aqui é a vizinhança onde vai ser as casas, né, Mel? Sim! Aqui é o Welcome to Neighborhood! Consegue mostrar aí do alto, tu tem... Sim, aqui alguém... Olha só, gente, quanta casa! A Mel é a Superman! Superman! Tem uma mansão lá em cima. Olha lá! Ó, tomaram e cada um ganha um lote desse e as casas dê pra construir tipo o Blocks Bug. Se fizer isso, meu Deus, gente, vai deixar o Blocks Bug no chinelo. Onde é que é naquela cachoeira lá em cima? Qual? Aquela? Ah, tem uma cachoeira lá! Uou! Que bonita! Pera, tem outra aqui. Vai que tem algo escondido. É verdade! Passagens secretas! Ah, deu com a cara na parede! Nossa! Comeu areia! Tinha areia lá! Olha só quanta casa chefe! Onde é que é lá em cima, Mel? Deixa eu ver... Tem uma alheia! Será que eu vou passar de secreta? Fui capinhado! Não acredito. Não. Nossa, gente... É mais ou menos, né? Tomara que tenha em breve. Ai, tô presa. Olha a loja de carro, Mel. Onde é que é? Ah, não. Tem uma barreira. Lá, olha só, pessoal. Lá tá a loja de carros. Vamos lá voando. E olha só esses carros, gente. Olha só. Eu queria esse roça. Olha os detalhes do carro. Gente, deixa eu mostrar aquele lá. Amarelo, aquele vermelho. Olha esse vermelho. Ah, eu queria esse. Ô, Mel, o teu casu tinha subido na sua cabeça. Nossa! Gato folgado. Olha só que estilo esse amarelo aí. Olha só. Na minha opinião, é melhor que os do Mad City do jailbreak. Tá muito bem feito os carros. Sim. Eu compraria esse roça aí em baixo, Mel. É, Alice? Nossa, eu compraria todos. Eu acho que dá pra gente personalizar eles, né? Sim, tomara que dê. Eles ficam lá pra teleira, ó. Olha só. Eu só dou com medo do carro azul cair de costas. É. Nossa, que gato folgado. Ele fica me empurrando. Ah, ele faz truques, né, Mel? Sim, olha aqui, gente. Pera. Ó. Um truque aqui. Vai. Truer. Dá um super pulo. Vai. Gente. Esse foi super pulo. O meu gato... Minha gata é muito preguiçosa. Mas eu tenho de dar patinha. A patinha. A patinha. A patinha. Vem aqui, vem aqui. Dá patinha. Quer dizer, Angel. Dá patinha. Uau. Uau. Esse ele só faz... Deu a patinha pro vento. Nossa. Então, conforme você vai ensinando, né, Mel? Sim. Vai vindo novos truques ali, ó. Ó, daí você clica aqui, ó, pra vim nos truques e tá aqui. E tem um ali que é muito legal que tu leu. Qual que é? Fancy Walt? Não, lá, ó, dos tesouros. Lembra? Ah, aqui, gente. Eu fui ler aqui as informações dela e tá dizendo aqui, né, tudo sobre ela. E daí aqui, ela gosta de... Procurar tesouros escondidos na vizinhança. Então, será que os pets vão te ajudar a achar tesouros enterrados? É, pessoal, talvez. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar de me deixar o seu like e se inscreva no canal, se vocês não forem inscritos. Ativem o seu like. E até o vídeo de um tchau, pessoal. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. E deixa o seu super likeinho. Tchau, pessoal. Tchau, galerinha.